No cruzamento, o Gabriel ajeitou para quem vem de trás, Arthur bateu, é gol! Gol! É do Brasil! Na jogada bem tramada, bem costurada, com grande participação. Ligando com o Arthur, passou. Olha o segundo gol pintando, olha o segundo gol pintando. Firmino finaliza e o goleiro pega. Deixa eu ver como deixa o contra-ataque, a equipe da seleção uruguaia. Ela chega para o Renan recolocar na área, passou e é gol! Gol! É do Brasil! Richarlison!